Ah, seguinte, se quer mais um episódio de Heróis Guerra, tem que bater a meta de mil joinhas, só lembrando, tá muito épico. Eu quero que você comente qual o próximo herói que vai aparecer na série. Opa! Caímos, Franco, pousamos. Caímos aqui, caramba. Bom, já percebi que, cara, vai ser bem legal esse planeta, só não sei direito pra que ele serve. E o que são essas coisas aqui? Eles estão atrás de mim, por que de você não? Não sei. Bom, ha, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Heróis Guerra. E, mano, pousamos num planeta. Pra quem viu o Vigodinê, viu que ele mandou uma missão pra... Peraí, estão aqui atacando? Eu tô atacando raio neles. Bom, o Inê mandou a gente correr atrás de Joias do Infinito e partir pra outros planetas, né, Franco? E a gente veio aqui pra Corriban. E, galera, se você já gosta dessa série, já deixa aí mil joinhas, Hélio. E, mano, vai ser muito louco. Deixa eu ir lutando com esses caras aqui, Franco. Ai, deixa eu ver. Não aguenta que o Homem-Aranha não, amiga. Não aguenta que o Homem-Aranha não. Aê, boa. Venci já dois. Franco, você encontrou alguma coisa aí? Eu vou dar uma andada pra cá. Eu tô tentando encontrar, Goten. Nossa, que lotado de bicho. Nossa, tem um grandão aqui no meio. Tem? Tem. Um nu. O que é isso aqui? Então, eu não sei. Red Diamond, né? Oi, Red Diamond. Cuidado, Goten, olha o Boss aí no meio. Será que ele é Boss? Toma. Eu acho que é... O que é isso? Hum, Franco. Eu acho que ele droppou alguma coisa, mas caiu no chão. Mas o que caiu no chão, será? Não sei. Ah! No! Caraca! O quê? Space Stone, velho! Você pegou dele? Eu achei que tinha caído no fogo. Não, mas eu peguei. Ah, mano. Então é assim que consegue a pedra do espaço, mano. Ih, velho. Você é a joia do espaço? Sim. Eu tava tentando minerar esse negócio aqui, mas não tem como minerar, não. Cara, eu consegui uma joia do infinito. Por que? Não tem como minerar? Eu não sei, mas, cara, eu consegui a primeira joia do infinito, velho. Nossa, do nosso time, né? Exatamente. Mano, que louco. É, porque o time dos caras agora tá com a joia do poder. Você vai ter que dar, tipo, uma viajada. Eu acho que vai ter que viajar pro nosso mundo, porque, pelo que eu percebi, Franco, dependendo dos planetas, pelo que dá pra entender, cada um tem uma joia, né? Por exemplo, o Pedro foi na Terra, pegou uma joia do poder. Eu vim aqui pra Corriban, peguei uma joia do espaço. Gostei, pode... Será que em Corriban tem outra joia? Então, eu acho melhor a gente dar uma explorada ou ir pra outro planeta. Bom, acho da hora que dá uma explorada, Franco. Vamos dar uma explorada e depois a gente avasa daqui, tá ligado? Porque... Tá um planeta meio doido, né, mano? Eu tô de Homem-Aranha no espaço, sou um cara bem legal, né? Ai, os poderes funcionam aqui. Bom, os meus também, já que são teia, né? Eita! Ah, o que aconteceu? Eu fui parar dentro da Terra. Eu também, uai! Que bugado! Que bugado, mano! Nossa, aí. Nossa, que estranho. Eu acho que só tem um limite. É, a gente pode andar até uma parte do mapa. Caramba, é legal, mas tipo, é bizarro, né? Sim, e esse mundo parece que só tem aquele ali de vida e não tem mais nada. Ah, aqui, ó. Será que tem mais bicho aqui? Deixa eu ver. Pra gente enfrentar. Seria da hora enfrentar mais, né? Tipo, pra ver se eles dropam outra joia, né, mano? O bagulho é que... Mas eu acho que eles demoram pra nascer, Goten. Também acho. Mas, bom, eu acho melhor agora, Franco, a gente dar uma saída desse planeta aqui. Porque minha armadura já tá ficando ruim, já. Ó, já tá fraca. E eu preciso trocar de armadura, cara. Vai ser bem melhor eu dar uma trocada de armadura. Pra ser bem sincero. Você precisa trocar armadura? Sim. Cara, ó, já sei. Dá uma voada aí e vê se você encontra algum mob da hora pra gente enfrentar, cara. Porque eu não tô achando mais nenhum. Sinceramente, não sei se tem. Eu acho que vai nascer aqueles bichos de novo. Eu tenho certeza. Ah, se eles dropam a joia do infinito, eu quero, né? Mas ele só dropa uma, né, Goten? Você tá louco? Ah, esse desse planeta aqui eu tenho quase certeza que só dropa do espaço. Então já era. É essa aqui, a joia do espaço, galera. E eu vou perguntar pra vocês. Qual será que é a próxima joia que a gente pode conseguir, Franguinho? Então, não sei, Goten. Tá spawnando aqui perto de mim, mano. Tá? Tem mob aí? Tem, tem dois aqui. Eu vou ir aí, eu vou ir aí, eu vou ir aí. Eu não sei onde você tá lá. Mas eu acho que eles vão sumir. Eles não tão me atacando agora. Então não? Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Cara aí. Agora eles tão me atacando. Ué, onde você tá, velho? Eu tô perto... Ai, sumiram. Eu tô aqui perto do meteoro aqui, ó. Nossa, então tipo, os mobs são meio nada a ver, tá ligado? Eles são tudo... Ah, eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Eles tavam aqui, juram por tudo. Eles tavam bem aqui. Tinha uns três deles. Não, velho. Que louco, eu acho que... Mas eu acho que esse biomem é bugado. Deve lagar com o servidor, cara. Eu já tenho quase certeza disso. Tô colando, tô colando, tô colando. Bora sair daqui, velho. Bora, bora sair daqui. Que os mobs tão muito bugados. Ó, galera, eu vou voltar pro planeta. Porque, frango, eu tenho uma missão e uma coisa que eu possa te ajudar, tá bom? Vamos voltar pro nosso planeta. É, exatamente. Vamos lá, bora. Opa, franguinho. Cheguei na Black Caverna. E, velho, você tá... Eu já tô aqui dentro. É, então era o que eu ia perguntar. Você tá aqui dentro. Ainda bem. Mas, bom, galera, eu não consegui me apresentar direito lá no início do planeta, lá que a gente tava em Corriban. Mas, bom, é o seguinte. Bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram, cara, nesse nosso servidor aqui, os outros planetas têm muitos mobs, né, franguinho? Uhum. E, cara... Tem mobs diferentes. Então, nesse planeta, a gente encontrou uma joia do infinito. O Homem-Aranha encontrou uma joia do infinito. Legal. Sim. E, bom, pelo que eu percebi, cara, foi muito útil pegar essa joia do infinito. Mas, frango, eu acabei percebendo, cara, que eu tô precisando de uma armadura nova. Essa armadura do Homem-Aranha já não tá mais tão legal. Eu tenho várias armaduras do Homem-Aranha e tal, mas eu preciso de armaduras novas. E aí eu pensei, cara, já como a gente tá viajando pelos espaços, já que o Inê fez uma maquininha pra gente viajar pelo espaço, aliás, se vocês não viram, é essa máquina aqui, ó. Ela faz a gente viajar pelo espaço. Por isso que a gente foi pra Corriban, que são só 10 tokens, aí foi rápido de fazer. Então, ó, foi assim que a gente voou até Corriban, cara. Mas, frango... Cara... Eu tenho uma pergunta. Hã? Tipo, aqui, a gente encontrou uma joia lá no planeta. Sim. Será que tem outra em outro planeta? Talvez até no mesmo tenha. É que, assim, nessa nossa série aqui, independente do planeta, cara, a gente pode encontrar outras joias, tipo, em baú, em dungeon, tá ligado? A gente pode encontrar tanto aqui, que eu vi o Pedro encontrando a joia do poder em uma dungeon. Só que a joia do espaço, filhão, que atacou a gente, mano. Eu vou pra outro planeta, velho, em busca de joia. Cara, seria muito maneiro você ir pra outro planeta mesmo. Mas, peraí, cara, antes de você ir pra outro planeta e tal, eu tenho que fazer um negócio. Beleza? Mano, faz uma armadura bem poderosa. Sim, eu até ia falar pra você fazer uma armadura que eu queria que eu visse, queria ver se eu usando, mas tudo bem. Ó, vem cá, vem cá. Eu queria que você fizesse a armadura do Hulk, porém, eu, como sou o legítimo Homem-Aranha da série, vou fazer uma armadura muito legal, cara, que vai ser a armadura que você vai ver agora, vou te mostrar. Eu posso ser o Hulk? Pode, mano, mas só que agora, filhão, agora você tem que entender que, filhão, ah, vou ter que pegar mais token, velho. Ai, ai, sim, vou ter que pegar mais token. Mas, galera, mano, é o seguinte, vocês vão ver agora o Aranha 2099. Na verdade, eu vou só acabar com os nobs ali embaixo pra eu poder pegar token, né? E, velho, eu vou fazer, frango, o Aranha 2099, cara, porque é uma evolução do Homem-Aranha, e como eu já tô, tipo, evoluindo os Homem-Aranha meu, eu quero ter essa daí. Ó, ó. Você vai complicar todos os Homem-Aranha? Sim, hein? E, velho, enquanto eu consigo token aqui na nossa farm de token, que é muito fácil de conseguir, frango, a galera já pode ir deixando o joinha, né, velho? Exatamente, deixa o like aí, eu gostei, olha aqui pra mim, tá vendo aqui? Mas onde você tá? Você não tá vendo aqui em cima, não? Não, eu não enxergo. Agora, tá me vendo? Tô. Caraca, mano, que doido, velho. E, cara, eu sou o Wolverine, velho, isso aqui é muito louco, mas, bom, frango, eu vou sair daqui e, cara, já vou logo comprar a nossa armadurazinha, vou ficar aqui mais um pouquinho e já volto, galera. Pronto, franguinho, agora sim, cara, peguei um pouquinho de token. Você tá cheio de flash, agora tem? Eu sei o que, eu tava pegando token, né? Beleza, ó, vamos lá. Spider-Man 2099 é essa armadura que eu quero fazer, mas eu vou guardar meu Wolverine, né? Será que eu te dou dano, velho? Não. É, imaginava, você é o Hulk, você é o franguque, né, mano? Mas, bom. O que eu tenho? Hã? Abre a porta aqui porque o Hulkão não consegue passar, não. Ah, não, genial. Genial, você tem que virar o humano pra... Humano é entre aspas, é que você é o frango. Você tem que virar o frango pra conseguir fazer esse negócio. Mas, bom, olha só, eu vou craftar aqui o Aranha 2099. Galera, deixa o joinha, se você quer ver como eu fico. Então, ó, é 3, 2, 1 e vai! Nossa, velho! Que maneiro que ele é, velho! Adorei, mas já tá cheio de flecha. Aham, mas antes, frango, ó, ele é tier 4 e a defesa dele é H, cara. Será que é bom? Será que isso é bom? Acho que é, né? O Inezão é que sabe disso, eu vou dar uma perguntada pra ele depois. Mas, bom, eu já vi que ele é rápido, frango. Rapidão, né? Ele dá umas cambalhotas aqui. Ele é o Homem-Aranha do futuro. É, o Homem-Aranha da cambalhota, né? O Homem-Aranha é louco. Mas, beleza, ó. Eu vou subir aqui, porque eu tô ligado que ele tem um bagulhinho, mano, que eu gosto, velho, ó. Ih, não sei não, hein? Ah, tem mesmo, tem mesmo que eu gosto, frango, dá uma ligue, ó. Vou te mostrar, ó. O que você gosta? De mim? Isso aqui, ó. Fum! Planador, amigão! Homem-Aranha! Ele plana, que da hora! Solta a teia? Solta, lógico. E a teia não se vacunei, velho. Um suvacão? Boa, já explodi aqui o chão, já, né? Pra variar, pra você ver como essa armadura é forte, velho. A gente dá um soco... Ah, ele é um Homem-Aranha muito bolado, velho. Gostei. Deixa eu ver qual é a notabilidade dele. Ó, tem essa daqui, tem o... Ele tem o zoom. Já é diferente, já. Esse Homem-Aranha aqui tem o zoom. Nossa, esse Hulk é muito forte, mano. Tenta pular com ele. Ele é bolado, hein? Tenta pular com ele. Pula. Calma. Deve ter alguma coisa que você faz você pular muito alto, velho. Sim, só que eu não sei qual que é. Aperta R, vamos ver. R? Não. Eu sei que tem um botão que deixa ele muito raivoso. É o Z, talvez? Oh! Melançou longe, velho. Aham. Caraca, mano. Bom, já viram? Gostei muito do Aranha, velho. Gostei muito do Aranha do futuro. E, mano, agora que a gente tem uma joia, Fernando, tudo vai ficar mais fácil, cara. Tudo vai ficar mais fácil. Toma, toma, toma. O que eu fiz? Toma. Ah, eu tenho que botar um bichinho aqui. Pronto. Aí, beleza. Uou, o Gotein. O quê? Bem que você falou, ele tem um pulão. Tem pulão? Sabia que ele tinha um pulão, velho. Cadê? Agora eu quero ver. Aqui, ó. Se liga. Cadê você? Cadê você? Tô indo aí, ó. Aqui, ó. Uhul. Falou, Gotein. Ai. Foi mal. Tava lançando T a explosiva. Cadê você? Ah lá, em cima. Uai. Olha pra cima. Uai. Cadê? Caramba. Olha pra cima. Caíram. Não. Que louco. Ele pula muito. Ele é grandão, velho. Mas nem ferrando que ele pula tão alto assim, velho. Eu não acredito nisso, velho. É, ele é um zerruelo. Ó, toma. Mano, gostei, velho. Realmente, mano. As armaduras que a gente anda comprando andam sendo muito úteis, cara. Mas, bom, galera. Então, ó. Eu quero que vocês comentem aí o que acharam da Joia do Infinito. Cara, o que a gente pode fazer com a Joia do Espaço? Porque, pelo que eu tô vendo, ela não tá fazendo nada, né, Frango? É, temos que ir em busca de todas, né? É, eu acho que a gente teria que juntar todas, Frango, pra fazer a manopla do Thanos. E o Inê, cara, provavelmente tá lá no Espaço, né, nesse outro momento, pegando uma das Joias, cara. Qual será, eu não sei. Pode ser que você queira o tempo, pode ser que você queira a alma. Mas, Frango, como ele fez esse pedido de a gente procurar as Joias do Infinito, eu acho que você devia, mano, ir pro Espaço também. Eu vou pro Espaço. Beleza, ó. Já vou guardar meu uniforme lá embaixo, ó. Mas, peraí, Gutei. Você falou que o Sr. Pedro tem a do poder, certo? Sim, eu vi ele pegando. E se a gente ou invadisse a base dele, ou marcasse uma luta pra tentar roubar essa Joia dele? Cara, seria maneiro. O Sr. Pedro é fraco, é mongoloide, já vou falando. Então, pode vir o time dele inteiro, porque agora eu tô de Hulk, você tá de Homem-Aranha do Futuro, então a gente tá forte, hein? E ainda por cima, cara, eu vou te falar a verdade, cara. O Homem-Aranha do Futuro, eu achei ele bem mais forte que os outros. Porém, ainda tem que fazer o Homem-Aranha de Ferro, cara. Porque, bom, eu tô guardando, tipo, ficando de boa por enquanto não fazendo o Homem-Aranha de Ferro, porque eu quero fazer outras armaduras. Mas eu acho que eu vou guardar pra fazer o Homem-Aranha de Ferro. E, Franco, vem ver como é que tá ficando nossa segunda sala de armaduras, Hélio. Calma aí, eu perdi a base, Gutei. Boa! Mas, bom, galera, isso aqui, ó, pra quem não sabe, é... Eu fiz com o Lucky Block, eu peguei na Lucky Block, tipo, alguns Prismarine e pintei de vermelho, galera, ele ficou assim, beleza? E, bom, Franco, eu vou me despedir aqui, cara, no seu vídeo, mano. Vamos tentar pegar mais uma joia do infinito? Bora, eu vou pro espaço, algum lugar diferente pra gente tentar pegar, mano. Beleza, galera, então a continuação aqui vai ser no canal do Franco, dá uma passada lá. E, mano, aí o Franco, vamos atrás de pegar esse negócio, porque a próxima joia vai ser muito louca. Bora aqui, bora, Franco? Bora! E pra sair mais um vídeo tem que bater mil joinhas. Bora aqui, bora, fui! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri